E a gente volta com o encontro dos bonecos gigantes lá em Olinda, que esse ano homenageou quatro artistas. A repórter Bárbara Alessa trazendo mais detalhes desse desfile pra gente. Veja aqui. Eu estou aqui no 33º desfile dos bonecos gigantes em Olinda, aqui no Largo de Guadalupe. São 80 bonecos que participam esse ano desse desfile e saem pelas ruas do sítio histórico, né, mostrando toda essa beleza. Esse ano são quatro homenageados. Entre eles tem a troça, a agremiação caririolindense, a troça carnavalesca mista, João Travolta, tem também o tenente coronel Manuel Gadelha e o senhor Marcos. Esses últimos dois personagens vivos aí sendo homenageados aqui nesse desfile. Olinda veio pra fazer o que ela tá fazendo hoje, festa de qualidade. Olinda é a pátria do boneco gigante. Então qual é o segredo aí pra conseguir levar um gigante desse pelas ladeiras, pulando o carnaval? Ah, isso é fácil. É você ter energia, saber gostar e que tem que ter fôlego. Se não tiver fôlego e vontade, você não... nem embaixo dele você consegue entrar. É calor e a jornada é longa. Então você tem que ter bastante energia, se hidratar bastante, né, não beber bebida alcoólica, porque isso aí faz muito mal. E assim vai. São 33 anos, como eu falei, de história. Tem um desfile que começou, né, tudo com uma pelas mãos habilidosas do artista plástico Silvio Botelho. Ele que há todo esse tempo vem dando vida a todos esses personagens. A gente vê aqui, tem personagens do cinema, personagens da música nossa, como por exemplo, o velho Mangaba, né, o Valmi Chagas. Também o Palhaço Chocolate. A gente tem também o Getúlio Cavalcante, né, grande compositor de frevo, né. Então a gente tem aqui todas essas personalidades. Pois é, Mobi, aí a gente encontra, olha, o boneco do Ney Araújo e o próprio Ney Araújo, conhecidíssimo aqui de Pernambuco, do Bloca Alhau. Ney, como é que você se sente aí homenageado? Bom, cada desfile desse, na verdade, é uma homenagem, né, poder participar dessa alegria, dessa irreverência, dessa tradição que é o Carnaval de Olinda. É bom demais. Para isso, tem que ter, né, entre você e o Carnaval... TV Tribuna. É. É o canal. Então, vamos brincar, vamos divertir. O lema é, brinque e deixe os outros brincarem também. E amanhã, ao meio-dia, na Rua do Apolo, o buffet de branco, Bloca Alhau. São mais de 20 artistas. Bateria da gigante do samba. Os bonecos gigantes também vão estar lá, que são os homenageados. E alegria. Primeiro, no baile carnavalesco climatizado. No meio-dia, às 5 e depois, pelas ruas do Recife, sem hora para parar.